Sou o primeiro homem da humanidade O meu nome acredito que cê já sabe Criado a imagem, semelhança do Senhor Mas por causa de uma maçã tudo isso mudou No jardim do Éder, junto com a minha ama da Eva Não posso aceitar a injustiça que fizeram com ela Bonita do paraíso, acusada de ter comido a maçã Mas fica tranquila, baby, que nós dois faremos um novo amanhã Então esse era o tal do fruto proibido Foi um plano elaborado pela serpente Já que você foi expulsa, então eu vou contigo Mas antes, como toda a maçã na sua frente A terra agora será nosso novo paraíso Não pense em nos tocar, esse é só um aviso Por culpa da serpente tudo isso aconteceu Com os olhos de Deus, o seu poder vira meu Pode tentar me atacar, sei que não vai conseguir Do seu poder vou desviar e vou usá-lo contra ti E na terra uma nova história, nós iremos construir Já em Valhalla a humanidade querem destruir A cada mil anos Deus se reúne para decidir sobre a humanidade E por serem meus filhos eu não admito Mostrarei a minha força de vontade Isso é por eles e também por ela Que nesse combate hoje eu vou lutar Um mano contra um Deus acha que já venceu Só digo que é melhor não me subestimar Quem vai ralar a batalha Está prestes a começar Um duelo contra Zeus Que o futuro pode mudar Valquíria, minha arma Estou pronto para lutar Olha só como eu monto os seus ataques Eu desvio, meu corpo flexível, reflexo divino Não tenho ódio e não procuro pela vingança Eu luto apenas para proteger minhas crianças Sequência de contra-tax, seu poder vira meu Não consegue me acertar, tem os olhos de Deus E quando eles perguntarem o que aconteceu Diga que o mano conseguiu ferir as Deus Você pode tentar aumentar seu poder Só que não muda nada Dentro dessa arena todos irão ver Que o mano pode sim ganhar uma batalha Tudo pelo certo com meu coração Por mim a família não vai ser em vão Farei a justiça com as próprias mãos Mesmo no limite não caio no chão Infelizmente não fui o suficiente Mas na humanidade sempre tive fé Sozinho meu corpo se move na sua frente Minha vontade é o que me fez morrer de pé O pai não precisa de motivos pra proteger seus filhos Desvio dos seus ataques com reflexo divino Minha faixa de vontade é o que me mantém de pé Pela humanidade eu luto com o coração Copio seus poderes e devolvo no mesmo estado Adão, Adão O pai não precisa de motivos pra proteger seus filhos Desvio dos seus ataques com reflexo Minha faixa de vontade é o que me mantém de pé Pela humanidade eu luto com o coração Copio seus poderes e devolvo no mesmo estado Adão, Adão O pai não precisa de vontade é o que me mantém de pé Pela humanidade eu luto com o coração e te vê o que me mantém de pé Pela humanidade eu luto com a relação Obrigado.